Baby quer colar com vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na X1, ela quer ir pro X1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me picar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede pra ouvir a levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso Mata esse cara na leste Mata essa mina na leste Mata essa mina na leste Mata essa mina na leste Satisfação família Eu vim te decapitar, eu pergunto por que você tá Se o rap é minha vida, agora a gruta vou matar Você tenta me entender Não tenho tempo pra perder Não adianta correr, meu truta, hoje vai morrer Cala sua boca que eu não vou correr Filha maldade, sacada, entrega Ela fala que decapita Sua visão é que nem sua faca que é cega Não adianta você tá ligado que agora aqui na batida Ela fala pra me correr Você ficou pra trás, isso é uma corrida É corrida E aqui eu sou artista Se fudeu, Penélope, Chamosi, Dick, Vigarista Tudo ao mesmo tempo Então vou te explicar É punchline, self-style, não é fata pra cortar Ser um artista não é vigarista Você tá ligado, eu desenho na rosa Independente de você que é burra Butler, faça alguma coisa Onde você tá acompanhando? Não adianta deitando Você na maldade, o rapa que chega Gosta na pista, tá te atropelando Atropelando, por isso você leva um tombo Realmente tudo agora Eu só tô caçando bom Isso que é bota E a cidade é cinza Então eu vou cantando Enquanto até a noite míngua Caça pombo Você tá ligado que agora eu já explico Claro que ela caça pombo É dessa espécie que é mó bico Sei na maldade, acho que eu sigo rimando no inteligente Sei que essa pombo lá em Osasco Pegando os cachorro-quente O que tem a ver? Rima só ataco E você que nem voa Vai ser o dupe que é o rato E eu que é bota E o cara quer vir zoar Se é rima certa, não tem critério A parceira é fácil Rato é você Você tá ligado que agora eu te mato E encaixo no drill Ela fala que eu sou rato Perto de você Meu bico sumiu Isso que é foda Você tá ligado, nem se envolve Tá ligado que nem se envolve Mano, por favor, devolve Barulho pra quem gostou Das rimas de Nisque Barulho pra quem gostou Das rimas de Rafael Rato é o Zé Ooooo Ooooo Pra mim Vamos bater em cima com as ideias Pra mim ficou igual, certo? Fechou, fechou Então é isso aí, rapaziada Vamos votar pra um só naquele naipe Barulho pra quem gostou Das rimas de Nisque Ooooo Diferentemente, mente, mente Barulho pra quem gostou Das rimas de Rafael Zé Ooooo Ooooo Uns decibéis pra mim Tá dando nem aqui Mas vamos fazer um bagulho O que é? É muito legal falar assim Bota pra um só Aí fica igual Significa que 50% Votou em cada um, né? Agora vamos ver se foi isso Ou se é potência vocal Barulho E mão pra cima Quem gostou das rimas de Rafael Zé Ooooo Ooooo Ó o baixão Barulho E mão pra cima Quem gostou das rimas de Nisque Ooooo Rafael É, pelo barulho Mas eu olhei a mão pra mim Deu igual Vamos contar, mano Vamos contar Naquele naipe Levanta a mão direita Esquerda a prótese Eu contoco Quem gostou das rimas de Rafael Zé O a minha direita Por favor Certo, começamos a dar a caixa pra cá 1, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 10 Ele só pode estar virulim Sessenta e dois Sessenta e dois Sessenta e dois Guarda esse número, certo? Diferentemente Mão lá em cima pra Nisque, rapaziada Mão lá em cima pra Nisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Lenta 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 50 53 53 53 a 60 53 a 60, é isso? 1 a 0 pro Rafael Foi muito equilibrado realmente, certo? E me desculpa a demora aí É porque, mano, o bagulho tem que ser justo Tudo junto, não é? É, como tá certo naquele lado É isso, agora vamos voltar no segundo round Tô certeza que vocês lembram todas as rimas do primeiro round agora As respostas E aí, DJ Adler Solta aquele pra nós Uh Ó, joga a mão aí Se você madade Eu não tô vendo a mão de vocês Eu não entendi se vocês passaram Zandorante hoje Ó 1 Só tem duas opções Qual você vai obviçar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Sem maldade eu já vou chegando Já vou te matando E eu pego leve Hoje eu chego nevano pisando Na sua mente de leve Você já perdeu no primeiro Tomou um pau perante o povo Se prepara, não vai ser diferente Olha com o terceiro de novo Não Porque se rima é só caô Você insegura Não dá pra ver no futuro Carceiro, agora você vai ler a meta do carô Foda Entenda Só que oi na moral Vai usar a mente pra poder subir Vai, pode usar Aqui só de degrau Cala a sua boca Agora você fala fino Sem a maldade Eu te ensino Você fala Não vejo futuro É porque ele Eu extermino É dessa forma Agora você não entendeu O seu exterminador Já cheguei pesado Aqui na virada Causando sua dor A minha dor Na rima ultrapassada Então acaba o seu futuro Eu esqueço do teu passado Que eu nem te conheço E nem quero conhecer Vai acabar com o seu próprio futuro? Entendi Explica aí Nem te conheço Você tá ligado Sabe que agora esse foi o argumento Nem me conheço Não vai conhecer Porque eu vou te matar E nem vai dar tempo Não adianta fazer Cara de cunga Nem na maldade Eu chego pesado Agora na rima Nós já te acunda Eu entendi E essa é a treta Eu sou teu menos truca O tempo tá na minha puleta Você não entendeu Na rima só agita Então você morreu Pela própria areia movediça Cada ampulheta Eu escuto os jovens X Cansei de ampulheta Hoje em dia é só rolete Sabe que é câmera da vida Independente eu chego agora Cabeza ideal os moleques se inspiram Se inspira minha rima só agusa Diferentemente se é rolete É sorrar e agusa Meu truta Só que você fica inseguro Mas me diz Como é que você vai ficar rico Se você acaba com o seu próprio futuro? Um barulho pra esse round É isso, certo? Vamos aqui Vamos pro segundo round Pesadíssimo É isso aí, rapaziada Então vamos naquela votação, né? Não Barulho pra quem gostou Das rimas de Rafael Zeó Mente, mente, mente Barulho pra quem gostou Das rimas de Nisque Vamos nesse Dois a Z Rafael Zeó Por favor, por favor Vem passar na mão Cuidado com quem Vem nós do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Seu corda-bera Que eu prendi no zíper Eu fui mó sequela Então